Rui, como é que foi esta experiência, o balanço desta experiência? Foi bastante positiva, depois do dia que tivemos ontem, hoje conseguimos de facto imprimir um bom ritmo, conseguimos ser consistentes ao mesmo tempo, a primeira especial do dia, ou seja, a etapa do rali, correu bem, estávamos a cerca de um segundo e meio, mais lento que o primeiro por quilómetro, que é ótimo, depois tivemos um bocadinho de tempo no pó da Juta, mas ela mal reparou, o sentinela deixou-nos passar, portanto conseguimos perseguir sem grande prejuízo, e continuar a manter o ritmo, terminámos o décimo, que é sempre bom, no momento é um top 10 na primeira participação. Agora na terceira etapa do dia, infelizmente apanhámos um concorrente ao quilómetro 10, e até ao quilómetro 100 fomos atrás dele, até que a atitude do mesmo piloto desprovocou um furo, depois voltámos a apanhá-lo, voltou a acontecer a mesma situação, parece-me um bocado triste numa prova como esta, de abrir esses tipos de atitudes, parte de um piloto nem para mais português, mas pronto, as coisas são assim, existem comissários, vamos ver o que é que se pode fazer, porque no fundo as provas têm que ser limpas e ganhas justamente, acho que é assim. De resto, tirando isso, foi um alanço positivo. Mas saís daqui já com o sentimento de que tens um bom andamento? Sim, há muito para evoluir, muito para aprender, muita experiência para adquirir, é um trabalho que se tem que fazer com o tempo e não é correr. Portanto, isto foi só, como eu já disse, uma prova bem singular, portanto, não se irá repetir, provavelmente, neste ano ainda, só o tempo dirá quando voltaremos a um carro para já, concentrados na carga, desde 2022, e passa por aí. Parabéns. De destacar, só conseguia andar assim porque tinha o pau comido, não, acho que era impossível, pelo menos, ter uma pessoa com a experiência dele, ajuda-nos sempre a encontrar o ritmo certo e a manter-nos no ritmo certo, sem grandes exageros, e foi sem dúvida importante. E quero agradecer também a X-Ride que me deu um carro, foi no final.